Eu gosto muito de ministrar no Tadeu e eu me sinto assim no lugar certo, porque eu amo liderança e eu acredito demais na importância da igreja ter sempre um projeto, um programa de formação de liderança. E aqui na nossa igreja a gente trabalha pelo menos com um tripé de formação e preparação, capacitação de liderança. Essa intencional busca para identificar, para integrar, para convidar. A gente identifica quem tem esse perfil e principalmente quem quer ser um líder. E a gente trabalha para a pessoa se envolver nesse projeto. Então nós temos aqui o discipulado a um, que vocês já conhecem, eu acredito, muitos de vocês, que ali no Tete a Tete, naquele encontro frequente, ali você trabalha muitas situações que não dá para trabalhar aqui do púlpito, até porque cada um tem suas demandas, tem seus desafios. E o discipulado a um é, olha, pensa numa ferramenta poderosa, as estatísticas mostram que é através do discipulado que liderança do passado e atual foram forjadas. Nós temos o Tadel, que também, são vários horários, e esse aqui é um dos primeiros, talvez quando começar o do sábado, porque sempre a gente procura, perto de cada culto, ter um Tadel. Então com certeza vai ter que começar um sábado. E também a supervisão, a reunião de supervisores de setor, que é alguém que já está nesse trilho crescendo, que é toda segunda-feira, com exceção a primeira, de 18h30. Então esse tripé, claro, tem outros, mas esse tripé é o principal que gera, nós chamamos de útero da nossa igreja, de formação de liderança. Então você está de parabéns, porque você já está inserido nesse processo. E domingo nós começamos uma conversa aqui sobre um tema muito pertinente, a questão da liderança. Nós estamos falando exatamente sobre isso, como cooperar com Deus para Deus nos usar mais. Como cooperar com Deus para a gente entregar e experimentar resultados maiores. Como cooperar com Deus para a gente realmente causar um grande impacto na nossa geração. Ser protagonista de uma coisa grande que vai servir os homens e vai glorificar a Deus. Nós falamos sobre esses sonhos, essas ambições, essa vontade de ser usado por Deus. Isso é algo legítimo, ser relevante, fazer a diferença. Mas o que eu preciso ter, contribuir, cooperar com Deus? E aí a gente está chamando a nossa conversa de o que Deus precisa ver para promover. O que Deus precisa ver para promover. Agora, essa palavra também poderia ser o contraponto dela, é o que Deus precisa ver para demover. Porque tem muita gente também que é promovido, mas em certo momento perde as características, o comportamento, a resposta que Deus queria, e acaba perdendo aquele propósito e deixa de completar o que Deus tem para fazer na vida dele. Ou através da vida dele também. Então nós falamos no domingo passado sobre alguns critérios bíblicos, que a gente vê de forma muito notória, que são critérios de promoção no reino de Deus. Porque no reino de Deus também tem promoção. Se você ver, a Bíblia até fala que depois lá vai ter alguns que vão reinar sobre algumas cidades, outras sobre uma, duas, dez. Existe um processo. E aqui também a gente percebe que, tanto na Bíblia como nos dias atuais e no passado, a gente percebe que teve uns caras que arrebentou. Por exemplo, ontem, nós nos despedimos, num bom sentido, do Loren Kernighan, que foi um homem extraordinário, pensando em tudo que ele fez, todo o impacto, tudo que Deus levou aquele cara a realizar, o tanto que ele tocou vidas e as nações através da vida pessoal e do projeto que Deus levou ele a estabelecer. Então, a gente percebe uns caras que falam assim, qual o critério? Deus escolhe? É predestinação? O que é isso? E o que eu posso fazer para também arrebentar a boca do balão? O que eu posso fazer para contribuir, cooperar com Deus nesse projeto? De passar por essa vida e também fazer algo significativo, algo que honra o Senhor, algo que impacta vidas e traz resultados eternos. Então, nós falamos ontem, no domingo, que Deus está, em segunda crônica, que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É como Deus estivesse buscando essas pessoas, buscando gente com uma característica, gente com uma atitude, gente com algo que chama a atenção dele. E nós falamos que Deus está de olho no coração, algo interno. E é a prova da verdade que a gente vê Deus usando pessoas com todas as aparências físicas, alto, baixinho, gordinho, magrinho, musculoso, sem músculo nenhum. E a gente faz, a Bíblia deixa bem claro que é uma coisa aqui dentro, é aqui dentro, é no coração. Deus está buscando pessoas e olhando coração, coração, a parte interna. E nós falamos no domingo sobre uma coisa que Deus olha, é motivações corretas. por que que eu quero fazer o que eu quero fazer? Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Motivações. Isso conta muito. E Deus tem essa capacidade de checagem. E nós falamos três coisas que nós não vamos poder repetir hoje, porque já está aí no YouTube. é para a glória de Deus, para ajudar a servir pessoas, para promover os valores e cultura do reino. Quando existe essa essa tria de motivação que eu quero isso, eu quero ser usado por Deus por causa disso, para isso acontecer. O Martin Luther King disse a Have a Dream, eu tenho um sonho. E quando a gente começa a pensar assim, Poxa, quando a gente pega esse sonho, o que que é esse sonho? Por que que você quer realizar esse sonho? É errado ter sonho? Não, mas qual é a essência motivacional desse sonho? O que que eu quero que aconteça? Qual é a essência das minhas motivações por trás desse sonho? Eu quero que isso aconteça, por quê? Então, nós trabalhamos com essa questão aqui. Nós falamos que Deus não usa ninguém que esteja com as motivações desfocadas. Porque chega um momento que, muitas vezes, as nossas motivações, se elas estiverem desfocadas, se elas forem mórbidas, doentes, elas nos autodestroem. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com as motivações, porque elas podem ser nossas adversárias se elas não estiverem alinhadas com aquilo que Deus está querendo. E a segunda coisa, que é o que nós vamos falar hoje, primeiro, motivações, segundo, atitudes corretas. Eu, quando estudo a Bíblia, vejo esses caras que romperam, que foram, do ponto de vista de cada um de nós aqui, um sucesso, um cara que impactou, que trouxe resultados extraordinários, a gente percebe que eles tiveram, não somente motivações que Deus percebeu, mas atitudes que Deus viu, que falou, opa, encontrei alguém aqui. Encontrei alguém que dá para contar, que dá para trazer para o time, que dá para a gente empoderar, que dá para a gente usar. Então, atitudes corretas respondem perguntas do tipo, com quais atitudes eu devo fazer e com quais atitudes eu quero fazer o que estou fazendo? Não basta só fazer. Tem gente que fala, estou envolvido na obra de Deus, mas está fazendo assim, com umas atitudes bem soviéticas. Bem soviéticas, aqui a gente fala assim, rapaz, o trabalho parece que está dentro, mas a atitude que não está alinhada. Eu creio que Deus importa, tanto com o porquê eu quero fazer, que são as nossas motivações, como também com quais atitudes eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, não basta só estar fazendo. Nós percebemos na Bíblia que Deus também valoriza a atitude. Nesse ponto, nós vamos analisar algumas atitudes que, ao meu ver, são indispensáveis para Deus usar, para Deus promover. O que Deus precisa ver para promover? Então, primeiro, é o que eu chamo de as duas atitudes gêmeas, porque uma não funciona sem a outra. Humildade e submissão. Humildade e submissão. Me parece que Deus, Ele realmente estabeleceu isso como um critério, como um princípio. Porque Ele já começa dizendo assim, olha, eu resisto soberbo. a soberba atrai a resistência de Deus. E a humildade atrai, Deus dá aquela graça, Deus dá aquele favor. Então, me parece bem claro que não é possível alguém ser muito usado por Deus sem essas duas atitudes. E te falar assim, ah, pastor, mas eu não tenho, onde que compra? Não, isso aqui é o seguinte, isso aqui a gente vai desenvolvendo. É um processo, escolhas, a gente vai escolhendo. Humilhar-vos, é uma coisa que eu começo a falar, você cria vergonha na cara, você para com isso, então você vai crescendo, é uma escolha submeter, é uma escolha andar nesse trilho da humildade, da submissão. Claro, cada um, tem pessoas que parecem que já nasceram com uma certa facilidade para isso, tem outras que vão ter como trabalhar isso, vai ter que trabalhar. Nós vamos ver essas atitudes presentes na vida de grandes personagens bíblicos, que eles tiveram que desenvolver isso. Abraão, Moisés, Davi, Paulo, todos os personagens da Bíblia que nós admiramos, mais cedo ou mais tarde, eles tiveram que trabalhar essas duas áreas, essas atitudes gêmeas, para que Deus, então, pudesse usá-los poderosamente. E que me parece, a Constituição não mudou, não foi atualizada, continua sendo a mesma coisa. O meu texto predileto na Bíblia, dessa submissão e renúncia dessa vontade pessoal, desse desejo de ser dono do próprio nariz, eu vejo Jesus, porque Jesus, chega um momento em que ele vai ter que cumprir o propósito da vida dele, que Deus mandou ele para cá, e aí chega o momento dele ser sacrificado na cruz. E à medida que aproxima aquele momento, ele, como homem, ele vive a luta, o dilema, a angústia, aquela antecipação da alma, do como vai ser aquilo, como vai ser passar por tudo aquilo. E ele convida seus amigos, os melhores que ele tinha, para uma vigília. Dizem, vamos orar, vamos passar a noite orando. e eles até que vão, mas vocês sabem o que aconteceu lá, não é? Nessa vigília. Então, a Bíblia diz o seguinte, em Mateus 26, Então, Jesus foi com seus discípulos virem aqui, virem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O texto continua no verso 42 e diz, retirou-se outra vez para orar. E ele orou, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. No verso 44, ele diz assim, então, os deixou novamente, e eu estou tirando versículos aqui do texto de propósito, mas aí, há muitos, ele voltava, os discípulos estavam dormindo, ele acordava, e tal, vocês conhecem a história. E então, os deixou novamente e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Eu vejo aqui essa escolha, essa decisão, mesmo diante de um desafio, porque nós temos a tendência de pensar que a vontade de Deus para nós sempre vai fazer cócegas na nossa vida. A vontade de Deus, como diz a Bíblia, é boa, é perfeita, é agradável. É verdade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas nem sempre é sem dor. Nem sempre é sem sofrimento, sem renúncia, sem pagar um preço, sem abrir mão de algo, sem deixar para trás algo que você queria, sem submeter a sua vontade, aquela vontade de que fosse diferente. E Jesus enfrenta o momento dele quando ele tem que lidar com isso. E só tem um jeito de Deus usá-lo naquele momento para o propósito que Deus queria, era que ele submetesse aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Sem submissão não tem como Deus nos usar para arrebentar a boca do balão, porque provavelmente cada um aqui já desenhou algum projetinho. Ah, isso aqui quando eu tiver 60 anos eu vou fazer assim. Ah, eu quero ano que vem. Quem foi que disse? É bom fazer planos? É. Mas você tem que chegar com seus planos e falar, está aqui Senhor, faça-se a tua vontade. Jesus queria ir para a cruz, irmãos? É claro que não. Se ele quisesse ele falava, Senhor, quando estiver na hora é só avisar que eu estou pronto aqui. Ele foi lá, gemeu, chorou, orou, entendeu? Articulou, argumentou, se for possível, vamos achar outra estratégia para salvar os homens? Mas ele chega e fala, Senhor, mas que você já fez a sua vontade, como o Senhor quer, não como eu quero, porque o desafio aqui, irmãos, é esse, é deixar a nossa vontade no altar, como já dizia aquela música, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar, então há de ver que o Senhor tem poder. E aí entra a questão dessa parceria, porque quando você fala esme aqui, o Senhor pode contar comigo para o que der e vier, nós vamos ver grandes coisas. Agora, o que eu vejo aqui? Nem sempre, porque é vontade de Deus para nós, no momento, parece, percebe que é boa, que é perfeita, que é segura. outro dia alguém me perguntou, mas cara, mas morar em São Paulo nessa onda de assalto quebrando vidro de carro, eu falei, cara, nós estamos aqui para isso, se levar o celular Deus vai dar outro e a gente continua a vida, porque tem coisas que não dá para a vontade de Deus, nem sempre é um negocinho assim que não corre risco, que não tem perigo, que você não renuncia nada, que você não troca nada, que você não perde nada. Vocês estão comigo? A gente fala assim, eu quero fazer a vontade de Deus desde que seja do jeito que eu quero. Eu faço a vontade de Deus desde que seja do jeito que eu planejei. E aí não funciona. Fazer o que é certo para fazer requer humildade e submissão e abnegação. Você precisa lembrar disso para o resto da sua vida. fazer o que é certo que Deus quer que você faça vai requerer humildade, submissão e abnegação. Porque hoje essa mensagem se faz necessária, porque nós vivemos um contexto que parece com a independência, fazer o que dá na telha, fazer, ser dono do próprio nariz, infelizmente está em voga. Hoje tem gente fazendo, ah, é tal, vou fazer porque Deus mandou e Deus falou, não, não mandei não, eu não mandei. é coisa da própria cabeça, é coisa da própria cabeça, nós temos que entender o que Deus quer. Então, muitas vezes, nesse conceito que predomina é, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. nós estamos ouvindo todo mundo falar agora meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, minha vida, minha vida, minha vida, meus planos, meu tempo, meus prazeres, meu dinheiro, meus desejos, mas Deus tem um plano para o seu tempo, Deus tem um plano para o seu dinheiro, que na verdade não é seu, é dele, você é apenas um administrador, Deus tem um plano para o seu tempo, a minha vida, a gente começa a chamar de nossa alguma coisa que pertence ao Senhor, eu lembro uma vez quando nós estávamos planejando para mudar, era de Santarém para alguma outra cidade, já mudei tanto que eu não sei nem para onde era, mas sempre quando o pastor está mudando tem algumas ovelhas que visitam, porque de repente pode ser que tem alguma coisa que ele não quer mais para dar, ou para vender, ou para vendar, e aí a turma, especialmente no norte a galera vai lá, tem alguma coisa para vender, pastor, tem um fogãozinho aqui de 10 anos, você quer comprar, e eu lembro que essa irmã chegou e falou assim, pastor, mas você vai embora, você vai embora, e ela estava sincera, ela estava chorando mesmo, não sei porquê, não sei se era de alegria ou de tristeza, mas você vai embora, pastor, eu falei, sim, e lá a gente trabalhando, suando, encaixotando as coisas, passando fita, e ela, pastor, a Marilé, a senhora vai embora, nós vamos, é pela terceira vez, mas você vai embora, meu, pois é, nós vamos, sabe porquê, irmão, você não entendeu uma coisa, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós entregamos nossa vida para Jesus, tem gente que, às vezes, eles não entendem todas as implicações, quando o pastor fala, quem quer entregar a vida para Jesus? de pensar, está convidando para eu receber o ingresso para ir para o céu, ah, eu quero esse ingresso, mas o convite é outro, o convite é, você quer entregar a sua vida para Jesus? Ah, eu quero, e agora, quem é o dono da vida? aí Jesus brinca, manda para cá, manda para ali, entendeu? Porque entregou, eu não posso mais optar, entendeu? Vocês estão entendendo, queridos? Para Deus usar, precisa ter essa entrega, essa abnegação, essa submissão. Agora, eu acho extraordinário quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, descreve sobre as atitudes de Jesus, e aí a Bíblia ainda diz o seguinte, olha, esse é o padrão para vocês, esse é o padrão, esse é o mesmo sentimento, esse é o mesmo comportamento que tem que estar aí no coração de vocês. E a Bíblia diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, olha que desafio, seja a atitude, nós estamos falando de quê? Atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Olha que texto desafiador, porque a Bíblia está dizendo assim, olha, seja a atitude de vocês, atitude de quê? De entrega, de submissão, de humildade. a mesma, a mesma, né, de Cristo Jesus. É um desafio para todos nós, né, que embora sendo Deus, aí ele começa a descrever, eu acho muito interessante, ver esse processo de humilhação, de rebaixamento, de abnegação, que o texto descreve. Ele aqui é Deus, mas a Bíblia diz que ele deixa a sua glória, ele não faz uma, ele não se apega a isso aqui, eu estou aqui, eu sou Deus, não, a Bíblia diz que ele se esvazia, e aí começa um processo. Mesmo sendo Deus, esvazia-se da sua glória. Se ele só se esvaziasse da sua glória e continuasse Deus, já seria uma grande humilhação, mas aí a Bíblia diz que ele é rebaixado ainda mais, ele se torna homem. Gente, o cara é Deus, ele se torna homem. É a mesma coisa que Deus pediu você para alcançar as formiguinhas, você precisa se tornar uma formiga. Fala, eu uma formiga? Pois é. Aí Deus vira homem, que humilhação. Mas não é só um homem, porque se fosse um homem rico, cheio da grana, o mais rico do planeta, não, mas é um homem servo. pobre. E ainda mais, ele se, além dele, e vai baixando, e vai baixando. Aí ele é servo, humilde, e depois, é morto. E não só isso, não é só uma morte, igual o do Loren, que parece que foi dormir, foi dormir, quando ele foi acordar, já estava morto. Morte de cruz, a pior, a mais cruel, a mais humilhante, que tinha. E depois, como se não bastasse, ele ainda desceu mais, ainda foi nas profundezas da terra, foi no inferno. Agora, vê o processo de Deus, o processo de Deus, assim, quer ser usado por mim, é assim, o processo de Deus. Olha o processo de Deus. Ah, quando chega lá, pronto, teve a atitude correta, então agora você está, está pronto para ser promovido. Olha o que a palavra de Deus disse, foi obediente, submisso, até a morte, morte de cruz. Por isso, por isso, não foi por outra coisa. não era porque ele tinha o cabelo, como o pessoal pinta aí, Jesus americano. Não é porque ele, não, por isso, por isso, por esse processo, que Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho. não existe promoção sem submissão. Sabe, o que eu tenho aprendido nesse processo com Deus, é que no reino de Deus, a nossa lógica, não tem lógica, porque para subir, precisa descer. É assim que funciona, é assim que vai funcionar. Estou convencido que no reino de Deus, a submissão, a humildade, é um dos grandes requisitos, para uma vida cheia de conquistas e promoções. É o que Deus vê para promover. É isso aqui. Muitas pessoas não conseguem acessar novos níveis em Deus, na vida, porque estão quebrando o princípio da submissão a Deus, às vezes autoridades delegadas. Eu já vi pessoas rompendo com a liderança, falando assim, cara, esse cara está sendo uma rolha na minha vida, eu quero é crescer, rompeu com a liderança dele. Sabe o que aconteceu? Porque é assim que funciona. Pessoas insubmissas não são confiáveis, e por isso não são promovidas. Isso é regra do reino. Porque no reino de Deus, todos os cargos são cargos de confiança. No reino de Deus, todos os cargos são cargos de confiança. Deus precisa confiar para lhe entregar. Amém? Pode estudar a Bíblia, e eu desafio alguém me mostrar algum exemplo de uma pessoa que foi insubmissa, que foi arrogante e que foi promovida. Não conheço. Não conheço nenhum insubmisso e soberbo que terminou bem na vida. Não conheço nenhum soberbo e submisso que arrebentou no reino de Deus. Lúcifer estava em uma posição maravilhosa, mas por causa da atitude dele, foi expulso da posição de querubim da guarda. Adão, por causa da atitude de desobediência e insubmissão, foi expulso do jardim. Saúl, por causa da atitude de insubmissão, perdeu o trono. Miriam, por causa da atitude de insubmissão, ficou leprosa. Coréia e Abirão, por causa da atitude, foram engolidos pela terra. Eu não conheço um texto bíblico que mostra um cara que foi rebelde em submisso e bateu de frente com Deus, com liderança, que o cara arrebentou. Eu conheço um cara que se arrebentou. O segredo é esse aqui, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que estava em Cristo Jesus. E eu gosto quando Jesus, no final da sua vida terrena, depois de ressuscitado, glorificado, agora, né, cruzando paredes, ele chama seus discípulos, no Mateus 28, 18, diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Promoção. O que que Deus precisa ver para promover? Isso que nós terminamos de ler. A submissão e a humildade promovem pessoas, produz destaque, conduz ao sucesso, enquanto a submissão e orgulho ativam perda, juízos e fracassos. É tudo aqui, irmãos. É tudo aqui. É o que Deus está procurando. Homens cujo coração seja totalmente dele. Outra coisa que eu vejo, que é uma atitude muito importante, que é esse coração alinhado com o coração de Deus. Quando eu estudo pessoas que foram promovidas no reino de Deus, eu vejo esse pré-requisito latente, muito forte. Um coração alinhado com o coração de Deus. Uma história de promoção que me fascina na Bíblia de Davi. Quem era Davi? Um garoto, filho de uma família pobre, que cuidava de ovelhas, mas que se tornou rei. Eu acho que qualquer pessoa que tem interesse em saber o que é preciso fazer para Deus promover, deveria parar e falar, opa, aqui tem uma história que eu preciso me debruçar. Eu preciso me debruçar e tentar tirar as pepitas, as lições, as verdades, porque Deus opera com princípios. E a Bíblia diz em 2 Samuel exatamente isso. sobre Davi. Agora, assim dirás ao meu servo Davi, claro, depois que ele está rei, mas olha o que Deus fala sobre ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do campo onde cuidava das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo em Israel. Como é que... Como que estarta esse processo? O que a gente precisa fazer? O que Davi precisou fazer para chamar a atenção de Deus? O que estava no interior desse menino que cativou Deus? O que foi interessante para Deus? Falar, vou pegar esse vaqueiro aqui, esse cuidador de ovelha, e vou transformar ele num rei. O que foi que chamou a atenção de Deus? Na outra tradução, eu gosto dessas comparações, dizem assim, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Você vê que Deus que faz, é Deus que faz, mas o que ele viu para ele fazer isso? O que Deus fez se encantar com Davi? O que Deus viu nesse garoto para promovê-lo de cuidador de ovelhas para rei? O que atraiu? Então, existem muitas respostas para essas perguntas, mas aqui está o que a própria Bíblia diz em resumo. Em Atos 13, 22, diz assim a palavra de Deus, depois que tirou Saúl, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele, encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Eu acho isso lindo. Eu encontrei em Davi o tipo de pessoa que eu quero. Meu Deus, e que tipo é esse senhor? Eu também quero ser esse tipo. Eu quero ser esse tipo. Ele disse, que vai fazer tudo o que eu desejo. Uma atitude de alinhar o meu coração com o coração de Deus. Na outra tradução, diz assim, tendo tirado Saúl, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse a Chei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus, eu aprendi essa frase, eu gosto dela, Deus realmente não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todo mundo, quer que todo mundo vá para o céu. Agora, Ele faz acepção de atitudes quando o assunto é vou usar ou não vou usar. Vocês estão comigo, irmãos? Posso continuar um pouquinho mais? Deixa eu dizer outra coisa para você. Existem muitos aspectos de um coração alinhado com o coração de Deus, mas eu quero falar de um. sabe, uma coisa que eu vi em Davi, antes dele se tornar rei, do dia que ele foi ungido por Samuel até o dia que ele assumiu o trono, demorou bastante. Ele já tinha a profecia, a palavra profética, ele já tinha um olho na cabeça, mas ainda não era um rei de fato, era por dentro. Mas uma coisa que eu chamo, que eu poderia falar de várias outras atitudes, mas uma coisa que me chama a atenção aqui, desse aspecto de um coração alinhado com o Senhor, é o que eu chamo de saber esperar a promoção de Deus. Saber esperar a promoção de Deus. Davi não fez nada para acelerar e acessar logo a promoção. Eu acho isso muito interessante. Ele poderia matar Saúl para tirar logo Saúl. Todo mundo sabia que Saúl estava um ibope, popularidade, Deus já tinha se retirado, já estava com um demônio, ele estava bêbado, consultando vidente, consultando os mortos, todo mundo sabia que estava desviadão, desviadão. todo mundo sabia, bom, isso é por conta de vocês, mas ele estava estragado, o menino. Aí, o que acontece? Deus poderia, Davi poderia ter pensado, rapaz, como é que a gente vai submeter, eu vou me submeter a uma liderança dessa, endemoniada, o cara querendo me matar, teve oportunidades tão óbvias de matar e de tirar Saúl de circulação, que os caras que andavam com ele falaram, olha, o Senhor te entregou, é só enfiar a faca, o Senhor te entregou, mas Davi falou, não, cara, se um dia eu for rei, vai ser Deus que vai fazer isso, é Deus que vai fazer isso, Deus removeu Saúl e Saúl só morreu quando Deus lidou com isso, mas Davi não mexeu uma palha para promover, para acelerar, tem gente que fica tentando acelerar o processo, olha eu aqui, abriu uma vaga, fica cá, para com isso, o cara alinhado, ele sabe que Deus, Deus ele vai conduzir isso, você não precisa brigar com ninguém, matar ninguém, passar por cima de ninguém, você não precisa ficar falando, estou aqui pastor, olha para mim, olha para mim, fica calmo, não se auto estabeleceu o rei, depois que o homem morreu lá, o povo falou, bom e agora, quem vai reinar, quem vai reinar, quem vai reinar, Davi sabia que já estava em Jesus, mas ele não falou, eu, eu, quem vai reinar, quem vai reinar, aí todo mundo falou, quem mata mais gente aqui, quem é bom de briga aqui, quem sai para as guerras, Davi, Davi, só que teve um povo que não quis ele, outras tribos, dez não queria, dez tribos não queria o cara, não, está bom, só duas, ficou lá sobre as duas, sete anos, não fez briga, não matou ninguém, não tentou conquistar território para ser rei sobre tudo, não, gente, eu acho isso lindo, essa capacidade de esperar o Deus que te chamou te conduzir no processo, isso é muito importante, lições que eu tenho aprendido é isso, não tente acessar a promoção antes do tempo, não tente acessar a herança antes do tempo, o filho pródigo tentou acessar a herança, se deu mal, já vi esse filme, aprenda a diferença entre aspirar e forçar a barra, a Bíblia diz que a Bíblia elogia quem aspira ser usado, ser um líder, mas a Bíblia condena a manipulação, existe uma diferença entre ser focado, intencional e ser manipulador, Deus não quer isso, então já vi pessoas justificando essa atitude dizendo que as pessoas podem esquecer de mim, pastor, então eu tenho que fazer um jeito de ficar aqui com o meu giroflex funcionando, para as pessoas me verem, deixa eu te dizer uma coisa, Davi foi esquecido pelo próprio pai, quando o profeta chegou para ungir lá a galera, para ungir o rei, ele trouxe todo mundo e ele falou, é só, é só, mas não tem mais ninguém, que não é um desses, Deus não, Deus não está caducando, diz que era um dos teus filhos, não tem mais nenhum, não é amor, o Davi, pois é rapaz, como é que a gente foi esquecer? Não se preocupa se vão esquecer de você, porque aquele que quer te usar, quer te ungir, quer te separar, ele jamais esquece, eu costumo dizer, mesmo que os homens esqueçam de você, como foi o caso de Davi, que o próprio pai esqueceu, mas Deus fala, vamos atrasar o almoço, ninguém senta e ninguém come, mesmo que o estômago está roncando, vamos esperar o menino chegar para a gente poder continuar. Amém, queridos? Você confia nisso? O que que Deus precisa ver para promover? Eu queria só terminar com o último ponto, o meu relógio não está batendo com o do, com o do Weston, é até 9h20 aqui, não é? Ah, é? Então, o relógio dele está bom e o meu o quê? Eu estava enganado, você vê, irmãos, eu estou empolgado e, mas, vamos deixar então, acabou o tempo, a gente conversa no outro dia quando Deus permitia ir, vamos ficar em pé, glória a Deus, desculpa aí, pastor Ebi, que eu passei, amém, glória a Deus, levante suas mãos, Senhor, abençoa nossas vidas, que nós possamos lembrar na nossa trajetória de liderança dessas verdades e que nós possamos, para a Tua glória, pela Tua misericórdia, ser encontrado com esse coração que o Senhor busca, pessoas desse tipo que o Senhor pode contar, que o Senhor pode usar para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Obrigada.